Oi, tudo bem? Eu sou a Carla Pavão. Muitos de vocês me conhecem do Caminhos do Espiritismo, mas agora nós estamos abraçando uma nova proposta aqui no canal Paz e Bem, que é falar de uma espiritualidade plural. Então, eu vou pedir ajuda do internauta, que vocês interajam conosco, serão vídeos breves, onde nós vamos conversar. Para esse primeiro bate-papo, eu vou propor que nós estudemos um livro da editora Comênios, que se chama A Arte de Morrer. É uma trilogia que foi construída através de um congresso de tanatologia com professores do mundo inteiro. E a minha proposta hoje de conversa é baseada num artigo de Ligia P, doutora em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da UFRJ e coordenadora de seminários e estudos em tanatologia, e José Francisco P. de Oliveira, mestre em Filosofia pela Pontífice da Universidade Gregoriana em Roma. Quando nós falamos de morrer, e esse artigo se chama Envelhecimento e Morte, muitos de nós vamos para um estado de tristeza e de angústia, seja porque estamos vivenciando isso ou porque estamos dentro dos nossos contextos familiares e de amizade presenciando isso. E nesse sentido, esse artigo me chama a atenção porque ele vai propor a solidão também como um luxo. Porque quando muitas vezes nós envelhecemos, nós ficamos solitários. Não a solidão do desamparo, aquela solidão que nós somos forçadamente submetidos, mas a solidão de um mundo onde hoje, com tanta informação e com tanta tecnologia, nós podemos nos dar ao luxo de ficarmos sozinhos prazerosamente com nós mesmos. Então, o envelhecimento, muitas vezes, quando nós já saímos das obrigações familiares e de toda a esfera da produtividade e deste mundo que nos impele cada vez mais a agirmos de forma robotizada, ele pode nos trazer a alegria de estarmos próximos de nós mesmos. Nesse artigo, eles vão nos contar o cenário da morte de Maria, uma paciente de 166 anos internada que os profissionais mal conheciam o diagnóstico e a história de vida. E o desafio dessas pessoas era tratar Maria, não só paliativamente, mas principalmente dar a ela a dimensão humana, para que ela pudesse vivenciar essa experiência de morte, que é uma experiência pra nós que estamos num canal de espiritualidade plural transcendente, de uma forma digna. E pra isso, eles dão a citação de Alves, de 1991, que ele diz que, antropologicamente, o sagrado é o centro do mundo como garantia de harmonia. O círculo do sagrado oposto ao círculo do profano, no qual tudo só vale enquanto expressa utilidade e vantagem material, em cuja esteira avança todo tipo de individualismo e desumanização. Então, hoje, nós queremos fazer uma proposta pra todos vocês que estão aqui nesse canal Paz e Bem, que é justamente de nós trazermos esse sagrado pra dentro de nós. Se estamos experimentando situações de envelhecimento e de mortes nos círculos mais próximos, ou mesmo em outras esferas, que nós possamos cada vez mais nos indagar se morrer realmente é o fim. Pra aqueles que acreditam que tudo termina aqui, que possam ter a tranquilidade de Maria, de morrer, mas num momento em que se é dono da própria morte. Para aqueles que estão conosco, das mais diversas religiões, sejam elas católicas, espírita, budista, islã, aquela que for, aquela que te significa que essa experiência de morrer seja uma experiência de transcender a vida, de passar pra algo novo, mas que não seja uma experiência de agonia. Porque nós temos visto, nos dias de hoje, mortes simbólicas, mortes morais, mortes psicológicas e mortes espirituais de todos os tipos. Mas que quando nós temos esse olhar de uma espiritualidade plural, muitas vezes elas nos possibilitam um renascimento, um renascimento para novos olhares. O psiquiatra brasileiro, Ângelo Gaiarsa, ele nos trazia isso de forma muito enfática. Ele tem um livro que se chama O Olhar. E ali ele nos conta que, por exemplo, um animal como a galinha, ele tem o olhar muito fragmentado. Por um olho, por exemplo, ele veria a isca e por outro ele veria o espaço por onde vai se iscar. E que nós não, nós temos no cérebro uma formação de imagem que acaba sendo uma coisa, como se fosse tecnologicamente, de primeiríssimo mundo. Justamente porque essa capacidade de olhar o outro e olhar pra si mesmo, é que nos traz, nos diferencia e nos traz, muitas vezes, questões importantes de vivência, questões importantes de quem somos, onde estamos, por que estamos, como nosso corpo se insere nesse mundo em que vivemos. E como a partir dele nós podemos ter experiências. Então, para aqueles que ainda hoje se sentem morrendo com as atuais agrúrias, principalmente no campo político, que essa experiência do canal aqui de hoje seja transcendente, seja de renascimento. Nós desejamos a cada um de vocês, no dia de hoje, um novo olhar. Um olhar que pode ser também um olhar junguiano, na concepção de formarmos imagens novas em nosso pensamento. E a partir disso, mudarmos a nossa relação com essa realidade, para fazermos uma resistência pacífica nos modelos gigantes. Aquela resistência que não vai ser violenta, que vai ser uma resistência de paz, comunicando paz, mas sempre dizendo da nossa integridade. Se morremos hoje, renasceremos amanhã. Que as nossas mortes simbólicas sejam sempre muito, mas muito passageiras. E com a certeza de que a nossa resistência é de paz, é de alegria, é de reconforto. Quando nós estudamos a arte de morrer e assumimos nas suas visões plurais, nós podemos ser as marias de hoje. Sejam aquelas que realmente estão nos leitos de hospitais, à beira do fim do corpo, ou sejam as outras marias que estão aí nas suas lutas diárias. Tantas marias nas lutas domésticas, nas lutas contra a violência do dia a dia. Nas lutas amorosas, nas lutas econômicas. Mas que sejamos as marias que estão sempre de pé. Que veem nessas visões plurais, que veem nessa espiritualidade, a chance do refazimento. Do refazimento de uma luta que continua. De uma luta que cada vez mais nos coloca em situação de igualdade. E nessa igualdade feminina, nessa arte nova de morrer e viver. Que nós renasçamos cada vez mais para o dia de hoje. Um beijo grande e que todos nós tenhamos uma espiritualidade plural. Muita paz, muito bem. E a partir de agora, nas quintas-feiras, eu estarei aqui com vocês, convidando para que nós façamos coletivamente uma construção de uma espiritualidade plural no contexto interreligioso. Eu sou Carla Pavão. Paz e bem.